Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte em Destaque. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, e aí, tudo certo, tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, edição de quinta-feira, 10 de novembro de 2022, signo regente, signo de escorpião, estamos na estação primavera e a fase da lua, lua cheia. Vou dar uma boa tarde aqui para a nossa integrante da bancada aqui, Roseli, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde Gabriel, boa tarde Mari, boa tarde a todos aí do outro lado. Boa tarde Roseli, boa tarde Gabs, boa tarde meus atletas do coração. Que beleza, a partir de agora no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento e a promoção de olho no lance. Essa promoção ficou bem bolada, né Mari? É isso mesmo, basta você se dirigir até a Cogil, fala lá com o seu vendedor preferido, aquele que você já está acostumado, você que está reformando ou construindo, cadastre o seu palpite nos jogos da seleção e você corre o risco, se você acertar o placar, já ganhou 25% de bônus nas compras do próximo mês, é bom demais. É aquele crédito para você poder te dar uma força, dar uma ajuda ali, né? Quem está construindo, está reformando, está sempre gastando, porque está sempre comprando materiais, né? Então você vai demorar um tempo ainda para acabar a sua construção aí, então vale a pena você aproveitar essa promoção sensacional de olho no lance com a Cogil Materiais para Construção. Mostra que você é bom de construção e de seleção também, queridão. Que beleza, bora falar do galão da massa, Roseli. Pois é, meus queridos atleticanos, ai, 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 hoje é dia de jogão, né, Roseli? Hoje é, viu, Gabriel? O Atlético recebe o Cuiabá no Mineirão às 20 horas, pela penúltima rodada do Brasileirão. A missão do Atlético ainda é alcançar o Xará Atlético Paranaense, na sexta colocação do campeonato, para ter a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do próximo ano. O último jogo do galo diante da torcida em 2022, portanto, será transmitido pelo Premiere na TV e pelo Globoplay na internet. O árbitro do jogo é o selo FIFA, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. O Cuiabá não terá o treinador Antônio Oliveira no banco de reservas hoje, já que ele foi expulso na última rodada e cumpre suspensão. O zagueiro Marlon também está suspenso, mas por ter recebido três cartões amarelos, e Pepe sentiu desconforto muscular na coxa e fica de fora. Do lado atleticano, Allan está suspenso por três cartões. Júnior Alonso pode voltar no lugar de Hever, que foi o último titular do último jogo. A escalação mais provável, portanto, deve ser Everson, Mariano ou Guga, Jemerson, Júnior Alonso ou Hever e Dodô, Otávio, Jair e Nacho, Zaracho ou Ademir ou Pavon, Keno e Vargas. E, Cuca, deixa o povo lá jogando, pelo amor de Deus. Não me vai fazer essas loucuras dessa troca no meio do jogo, não. É, por favor, e por favor, jogadores, façam gols. É verdade, mas eu acho que o Galo vai ganhar, sim. Eu também acho. Eu estou achando, estou confiante com o Galo, viu, gente? Valeu, valeu. Segura esse doido desse Cuca. É, e tendo em vista que o Cuiabá não terá o seu treinador ali na, no, na, no, em campo ali, né? É, ao lado ali. Prejudica um pouco, né? Na área, na ala ali do, 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 na área, na ala técnica não terá, então técnico e aí é, possibilita ali, né? O Galo aproveitar essa oportunidade aí. Tem que aproveitar. E vencer o Cuiabá, né? E vai deixando tudo pra última hora e acontece igual tá acontecendo agora, né? Fica essa loucura fazendo conta, todo mundo, mas assim, o Galo tem sorte, tem tido sorte. Tem, porque os... O que precisava perder, perdeu. O que precisava empatar, empatou. Tá dando tudo certo. Agora, Galo, é com você, bora lá. Então, e o jogo de hoje é o último da rodada junto com o Botafogo contra o Santos. Portanto, o time mineiro já viu quase todos os seus rivais jogarem e os resultados foram bons para o Galo. É o que a gente acabou de falar. Sortudo. Primeiro, o Fortaleza goleou o Bragantino por 6 a 0 e empatou em pontos com o Atlético, mas ultrapassou o time por ter mais vitórias. Agora está em oitavo. O América, em sétimo lugar, também empatado em pontos com o Galo, perdeu para o campeão Palmeiras. O Atlético Paranaense empatou com o Xará Goianiense em 1 a 1. Então, se vencer hoje, o time mineiro volta para a sétima colocação e empata em pontos com o Furacão, levando a decisão do sexto lugar para a última rodada do torneio. Pelo lado do Cuiabá, o time já está praticamente salvo do rebaixamento. Na primeira posição, fora do Z4, com 3 pontos a mais que o Atlético Goianiense, que só ultrapassa o Dourado, se vencer a última partida, e o time matogrossense perder hoje. E na próxima rodada, e ainda tirar uma diferença de 10 gols no saldo. Situação muito improvável de acontecer. É verdade. Então, hoje está tudo conspirando a favor do Galo, né? Tudo. Como a gente falou, é aproveitar a oportunidade, jogar bem e fazer gol finalizar. Isso, ter calma na hora das finalizações, pensar direitinho, dar meio segundo ali de respiração e foco no gol e acertar dentro da caixinha, gente. E nós vamos ficar torcendo. Com certeza. Hoje todo mundo vai estar ligadaço. É 8 horas da noite? 8 horas da noite. Pois é. É isso aí. Para quem gosta de futebol, vamos lá assistir o Jogão do Galo. E para você que é atleticano, é só cruzar os dedos, meu amigo. Pegar aquele santo e falar, meu querido, ajuda o galão aí, viu? É verdade. Você tem superstição para assistir jogo, Roseli? Você tem alguma coisa da sorte, alguma coisa assim? Não, não tenho, não. Não tem? Você tem, Gaves? Eu não. Estou falando aqui, mas é uma brincadeira. É só para dar uma zoadinha nos atleticanos. É porque, às vezes, tem muitos torcedores que têm, né? Eu falo, não. Eu coloco essa camisa do lado direito. Tem que ser eternamente com ela. Coloca a bandeira. Fica com a bandeira ali do galo, grudada, né? Eu conheço alguns assim. Tem muita gente que fala, tem as superstições. Não, eu só posso segurar o copo com a mão esquerda. Eu só posso usar aquela cueca que ganhou, sei lá quando. Tem essas coisas. Torcedor tem umas doideiras. Tem, tem mesmo. Mas tem, é verdade, Mari. E se a gente destacou aqui o galão da massa, vamos falar de uma outra torcida e de outro time mineiro aqui na nossa programação, que é o Cruzeirão Cabuloso. O Guerreiro dos Gramados. É, Cruzeirão. Fez bonito esse ano, hein? Que beleza. Beleza. Chega. É, Roseli, que música bonita, hein, sou? Ah, eu sou mais a do galo. Você deixa eu tocar só um pouquinho. Ah, Gabriel. O Cruzeiro continua trabalhando para melhorar seu elenco, viu, Roseli? É isso mesmo. Para o ano de 2023, de volta à Série A. O diretor de futebol da Raposa, Pedro Martins, responsável pela busca de novos jogadores e das renovações ou dispensas dos atuais, falou sobre o ano de 2022. Abre aspas. Eu acho que a gente errou bastante durante o ano. O pessoal vem, normalmente, aqui e fala que já subiu e foi campeão. Mas claro que a gente errou. Não tem como você tomar essa quantidade de decisões e não errar. O nosso grande objetivo foi diminuir a margem de erros com a convicção que a gente tinha um projeto para o clube se reconstruir ao longo do tempo. E assim a gente vai se manter. Fecha aspas. Sobre as novas contratações e quando elas serão feitas, o diretor falou, abre aspas. A gente não tem pressa, mas sabe que é importante antecipar alguns cenários, se for possível. A gente não vai querer tomar decisões precipitadas para entregar todos os jogadores que a gente está planejando no início da temporada. Mas a gente sabe que o quanto antes isso acontecer, é importante para criar um senso de equipe dentro e fora de campo. Fecha aspas. É o que a gente diz sempre, né? Agora são especulações, né? Por enquanto. A gente fica ali de olho quem está falando com quem, quem está ligando para quem, quem quer contratar quem, quem está arrumando uma linha para ir para onde, né, Gabs? Né, Roseli? Agora é a parte das especulações mesmo, que rolam é normal nessa fase, no final de campeonato, principalmente quando o time já foi campeão e tal. Não tem mais o que pensar agora. Agora é pensar no time mesmo e reestruturar o time, reformular e bora para a Série A, né? É isso aí. Eu achei importante a fala ali do diretor, né, que o grande objetivo foi diminuir as margens de erros. Isso significa que pode acontecer algum erro e aconteceu erros também no Cruzeiro, né? Na Série B, né? Então ele falou, ó, não, a gente não é perfeito, né? Não estamos aqui isentos do erro. Então isso pode acontecer, mas o objetivo que a gente traçou e que a gente traça agora para a Série A é de diminuir as margens de erros, né? E isso já é uma coisa boa. O pessoal tem a convicção aí para esse projeto, então, para 2023 e a torcida, todo mundo está junto aí com o Cruzeiro Cabuloso, tá bom? É verdade. E isso é muito importante mesmo o que ele disse, porque por mais que a intenção seja boa, que você sempre queira tomar boas decisões, acaba acontecendo alguma coisa ou outra. E o mais importante é que eles têm noção e têm humildade para rever isso, para ver onde erraram e fazer melhor o ano que vem, né? Com certeza eles têm todo esse, agora, esse respaldo dos erros. O importante não é não errar, o importante é você aprender com o erro. É, e o Ronaldo e também o diretor aqui e o elenco, o staff do Cruzeiro, em cada entrevista que eles dão, que eles disponibilizam ou na internet ou que eles dão ao vivo também ali, que eles transmitem ao vivo, a gente percebe que eles estão sempre colocando o pé do torcedor no chão. Sim. Calma aí, a gente não vai trazer um caminhão de jogadores ali, gastar dois caminhões de dinheiro, milhões e milhões, coloca sempre a torcida com a mente no lugar, com os pés no chão, peraí, a gente vai fazer, vamos fazer contratações sim, vamos trazer um pessoal, vamos remontar o elenco do Cruzeiro, mas vamos num passo a passo, né? E isso é muito importante, porque senão a torcida acha que é uma coisa e acaba se frustrando, né? Vendo, assistindo, vendo como que tá sendo montado o time e acha que vai ser de um jeito e na verdade não é dessa forma, é um passo a passo ali pra ser montado. Então isso é muito importante, né? E é bacana demais ver que o time tá empenhado aí e sabe ver, né? Os ângulos, os vários ângulos dessa remontagem do Cruzeiro. É verdade, ele falou aqui, ó, que quanto mais, quanto antes isso acontecer, é melhor porque é importante pra criar um senso de equipe dentro e fora do campo. O torcedor também já conhecendo quem vai jogar pelo time dele, já começa a saber algumas coisas, né? É lógico. Eles também tem um, quanto mais tempo o time conseguir treinar junto, mais bem orquestrado ali, ele vai ficar quando tiver valendo mesmo, né? É isso aí, e a gente continua falando ainda da raposa, né, Roseli? Isso, vamos atualizando aqui os movimentos de mercado da raposa. O goleiro Anderson, do Atlético Paranaense, já está acertado com o time mineiro, mas ainda espera os últimos detalhes do contrato para ser anunciado. Depois da contratação de Neres, o Cruzeiro ainda está buscando mais um zagueiro no mercado, mesmo com a confirmação da permanência da zaga titular, formada por Eduardo Brock e Luques Oliveira. Zé Ivaldo, que foi extremamente importante no ano cruzeireis, já é praticamente certo de sair do time. Um jogador que chamou a atenção da diretoria Celeste foi o zagueiro Messias, atualmente no Ceará. O Cruzeiro consultou a situação do atleta de 28 anos para a próxima temporada. Tem interesse, mas ainda não abriu as conversas para negociações. O time nordestino já está rebaixado para a Série B e é improvável que consiga arcar com os salários de Messias, que vê com bons olhos a proposta cruzeirense. O jogador se destacou jogando pelo América em 2017 e 2018, mas passou pelas categorias de base da raposa. Em 2019, foi para o futebol português, mas voltou ao América em 2020. Jogou bem no Coelho e foi comprado pelo Ceará por 2 milhões de reais, por 50% do passe. Em dois anos, no Vozão, Messias jogou 95 jogos e marcou 3 gols. Vixe, se esse Messias foi para o Cruzeiro, até eu viro cruzeirense. Benzadeus. Nossa senhora, que gatinho. Tá certo. O rapaz é na zaga ali. Esse era o xerifão, hein? Alto o rapaz. Ele ainda tem uns dois de altura. Você acha ele gatinho? Eu acho gatíssimo. Olha, lindão mesmo. Acho que tem cara de mal. Isso daí já não é papo para mim aqui. Eu já não é comentário a se fazer, por minha parte. É, eu achei ele com cara de mal. Nossa senhora, vou comprar a camisa do Cruzeiro urgente. Então, o Cruzeiro dando aquela atualizada aí, né, no elenco. No mercado e a gente podendo ver que o Cruzeiro não está parado, né, está se movimentando aí. Vai ali, olha um jogador, fica de olho no outro. E ele vai ter sorte também, porque o time dele está caindo para a Série B e o Cruzeiro está querendo contratar e quer levar para a Série A. Então, ele vai entrar num elevador descendo e sair um subindo. É, ele vai continuar na Série A, né? É verdade. Vai se manter na Série A e o Cruzeiro é isso. Essa, a inteligência do Cruzeiro. O cara vai descer aí para a Série B, obviamente... Não vai conseguir pagar. A questão salarial, obviamente, vai ter uma negociação, outra proposta salarial na Série B. Obviamente que ninguém quer, né, perder uma graninha. Então, eu creio que se começar as negociações aí, deva vir sim para o Cruzeiro, esse jogador aí, zagueiro. Com certeza. E aí, vamos falar de Piuí? Vamos falar do local, aqui, o esporte local. É, vamos falar do Karatê de Piuí. Durante esta semana, de 7 a 12 de novembro, está acontecendo em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê 2022. Dois atletas da cidade de Piuí são integrantes da Seleção Mineira de Karatê e estarão participando deste evento. Maria Beatriz Ferreira, atleta da Academia Koryukam, participará na modalidade Comitê Luta, na categoria Feminino. Irá competir amanhã, sexta-feira, dia 11. Ela está a três lutas de se tornar campeã brasileira de Karatê. Maria Beatriz tem pela frente adversárias de cinco estados do país. Além dela, o atleta Lucas Landin irá competir na modalidade Catar. Categoria masculino terá pela frente adversários de dez estados do país e está a quatro combates de se tornar também campeão brasileiro. Lucas Landin também irá competir amanhã, sexta-feira, 11. E os atletas piuienses estarão aí acompanhados do treinador e técnico Hernani Melo. Segundo o Hernani, abre aspas, a expectativa é que é grande porque ambos os atletas vêm se destacando nas últimas competições e treinando forte para este evento. Acreditamos que estaremos no pódio, fecha aspas. Que legal, e nós estaremos aqui na torcida, tá, do Lucas Landin, para o Lucas Landin e também para a pequena aí, a pequena grande Maria Beatriz. Maravilhosos, viu? Nós vamos estar aqui torcendo muito para vocês. A gente sabe qual é a dificuldade de um atleta se formar, chegar num campeonato dessa magnitude em São Paulo, que é desgastante, viagem, fica em hotel, tá fora de casa. Quantos países, né? Pois é, gente. Como adversários. Que coisa maravilhosa, viu? Muito boa sorte para vocês dois. Vai com tudo, gente. Quantos países, não, gente. Quantos estados, né? O país é um só, o Brasil. Tá certo, então. Bora ali no intervalo comercial e voltamos no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. De olho no lance e a promoção. Mostra que você é bom de seleção e de construção. Mostra que você é bom de construção e de seleção também. Onda Oeste. Onda Oeste. Olá, pessoal. De volta no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Vamos juntos por aqui em reta final. Onda Oeste. Bora, 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 galerinha. Por aqui estamos nós, com a graça de Deus, hein? Mais um Onda Esporte, trazendo as informações do esporte para vocês. Isso é muito bacana. Vamos falar do que agora, hein, Marisol? Pois é, Gabis. Que isso? Opansa. Como é que era? Cadê o papelzinho? Ontem o Palmeiras jogou contra o América no Allianz Parque na penúltima partida do ano, Gabis. Pois é, Mari. Quem saiu na frente foi o Coelho. Aos 14 minutos de jogo, falta na meia lua. Benítez bateu bem, colocado no ângulo. E o Everton não conseguiu chegar. 1 a 0 para o time mineiro. Aos 37 minutos, ataque palmeirense na direita e Marcos Rocha é derrubado. O árbitro marca falta, mas depois de análise do VAR, o lance foi dentro da área e é marcado o pênalti. Escarpa bate de esquerda e empata o jogo. 1 a 1. A virada do campeão brasileiro veio no segundo tempo. Aos 35 minutos, Mike cruzou para a área e Murilo, de cabeça, marcou. A vitória no jogo de despedida do Palmeiras da sua torcida em 2022 marcou a entrega da taça de campeão brasileiro pela 11ª vez. O time que mais foi campeão do Brasileirão. O outro destaque do jogo de ontem já não foi tão feliz assim para o torcedor palmeirense. Escarpa, um dos melhores do time durante esses anos que o Palmeiras foi campeão de todos os campeonatos possíveis, se despediu do time e levantou a taça ao lado do capitão Gustavo Gomes. Escarpa falou ao final do jogo. Para mim, acho que esse é um dos momentos mais especiais aqui no Palmeiras. Desde que comecei a pensar na minha saída. Assinei o pré-contrato, queria fazer um gol na despedida do Allianz. Só tenho gratidão demais a Deus, a torcida pelo respeito. Momento marcante demais. Ele falou que trouxe a família, levou a família toda. Trouxe a minha família toda. Fecha aspas. Escarpa sempre disse que tinha o sonho de jogar na Europa. Pois é, no Palmeiras ele jogou por cinco anos, 232 jogos, fez 44 gols e deu 59 assistências. Conquistando oito títulos com a camisa do time paulista. E mesmo sendo um dos destaques do melhor time do Brasileirão, ele escolheu deixar o verdão e assinou com o Nottingham Forest da Inglaterra. É isso aí, o Nottingham, eles acho que subiram, né? Estava na Série B e subiu aí para a primeira divisão. Se eu não esteja enganado, depois eu vou confirmar essa informação para vocês aqui. Então é isso aí, ontem foi maravilhoso aí para o Palmeiras mais uma vez, mais um título. E o Escarpa fazendo aquela super mega despedida. Foi lindo de ver ele dando tchauzinho ali para a torcida palmeirense. Os torcedores chorando, né? É sensacional, cara. O esporte proporciona isso daí para a gente. E o Daniel fica pondo a câmera na minha cara quando vai falar do Palmeiras. Eu sou corintiana, Daniel. É isso mesmo, mas olha, parabéns ao time do Palmeiras, viu? Ganhou mais uma vez, entregaram a taça. Que coisa bonita que é um jogador se despedir do time que o abraçou com tanto carinho assim, dando um título, levantando uma taça e agradecendo a torcida. Parabéns, viu? Apesar de ser Palmeiras, parabéns. Você gosta do Palmeiras, você? Eu sim. Gosto? Adoro. Tá certo. E o que está acontecendo com o Neymar e o Casa Grande? Parece que está tendo umas trechinhas. Do Palmeiras e do Escarpas. Eu gosto mais de Escarpas. Conta aí do Neymar, o que está acontecendo? Gente, babado fortíssimo, viu? Ah, o que está pegando? Eu não sei porque que me colocam para contar os babados, eu não sou disso. É porque você tem cara de fofoqueira, Mari. Eu sou fofoqueira mesmo. Bora lá, ó. O ex-jogador e comentarista Casa Grande trava uma batalha com o Neymar há um bom tempo. E o último episódio desta novela aconteceu nessa semana. Agora, trabalhando no UOL Esportes, Casa Grande deu uma declaração sobre o camisa 10 do Brasil. Abre aspas. Quando é pressionado a tomar opinião, são coisas como essas, de apoiar o presidente. As falas do comentarista repercutiram bastante na imprensa e Neymar não se posicionou publicamente, mas curtiu um post no Twitter que também repercutiu tanto quanto a fala do ex-jogador. O post ironiza o vício em drogas de Casa Grande. O usuário Joaquim Teixeira, que é o nome do Twitter lá, publicou. Abre aspas. Para variar, o craque Casa Grande metendo o nariz onde não se deve. Ele quer que a seleção brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira. Fecha aspas. Em sua coluna, Casão publicou. Abre aspas. Todos sabem do problema grave que tive com a minha dependência química no passado. Estou limpo há muitos anos. Não bebo, não fumo e, obviamente, estou muito distante das drogas. Não tenho vergonha nenhuma em ser um dependente químico. E tenho orgulho de ter me esforçado para me recuperar e ter uma vida normal como a que tenho hoje. Sofria muito no início, quando li as pessoas me chamando de drogado, viciado, cheirador e outros ataques desse tipo. Porque não são críticas. São ataques preconceituosos. E não me surpreende de forma alguma quando uma pessoa como o Neymar curte um post com essas perversidades, preconceitos e grosserias. Ele já demonstrou diversas vezes ser uma pessoa que não tem a mínima preocupação com o próximo. As críticas que faço ao Neymar sempre foram em cima de fatos, nunca usando qualquer tipo de problema pessoal que ele tenha. Portanto, Neymar, se a sua intenção foi me causar algum mal emocional, mostrando todo o seu lado preconceituoso, isso não aconteceu. Fecha aspas. Boa, Casão. Poxa, e olha... Boa demais. Eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, porque o Casagrande, quando ele jogava, ele jogava bem. Ele jogava bem, ele não ficava pulando, se jogando no chão. É, se jogando no chão, entendeu? Então, realmente, esse moleque desse Neymar aí, ele tem que resolver se ele quer jogar futebol, se ele quer ser atleta ou celebridade. Tá certo. É isso mesmo, porque se for pra falar da vida pessoal dele, a gente tem bastante coisa pra falar, inclusive, o que ele tá rolando lá na Espanha, por ele afanar os impostos. É, e teve também assédio que ele fez com as mulherzinhas lá, então ele tem que parar com essa bobagem. Ele tem que baixar a bolinha dele e jogar futebol, que é o que ele sabe falar, porque fazer, porque falar não é muito com ele, não. É mesmo. Pois é, eu não vou me intrometer nessa... Nossa Senhora, você tornamos. Eu não vou me intrometer aí nessa briga do Cazão com o Neymar, mas eu tenho minha posição, eu entendendo um pouquinho de futebol. Eu acho que o Neymar, ele joga um futebol, ele joga bem quando ele quer jogar. E eu espero que ele faça o seu melhor na seleção brasileira agora, junto à seleção. Eu não vou entrar nessa repercussão que tá dando aí nessa treta deles, não. Então, eu tenho meu posicionamento e eu acho, sim, que ele é um bom jogador de futebol. Passou por um período ali que realmente tinha uma molecada, tinha aquela negócio de cai-cai ali, mas eu acho que ele já se recuperou disso daí. Eu acho que ele vai mostrar um bom futebol, eu acho que ele vai mostrar o seu bom futebol durante aí os jogos da seleção brasileira. Abre meu microfone aí, deixa eu falar. Deixa eu falar, Roseliê. Você tava gritando o negócio aí, tinha que abaixar um pouquinho aqui. Desculpa aí, mas sabe o que que é? A gente acha injusto, porque realmente, ele tava curtindo um negócio que as pessoas estavam atacando o Casa Grande. E quando ele jogava, ele jogava bem. Ele teve esse problema aí, não é legal, viciou nas drogas lá, mas saiu. Se recuperou. Se recuperou, então a gente tem aqui, pô, exaltar o cara. Graças a Deus que ele saiu dessa, entendeu? Porque é muito triste. É muito triste. É muito triste, então não é lugar pra ele brincar e rir. O que o Kazan falou, eu concordo também, isso é perverso. Isso é perversidade. Isso é uma doença. Isso não é mais brincadeira de criança, não é tipo, você tá só alfinetando uma pessoa. Isso é muito sério. E eu também concordo com o Kazan na hora que ele fala, eu nunca ataquei o Neymar na parte pessoal. Eu ataquei, falei que ele é astro mesmo, que ele se joga, que não sei o que. Isso todo mundo viu, isso daí não é notícia pra ninguém. E aí todo mundo viu ele fazendo isso na Copa do Mundo, dentro de campo, a gente assistiu. É. Entendeu? Agora, pegar uma parte, uma coisa tão sofrida dessa do Kazan, uma coisa tão séria, sabe? Que é o exemplo até pra outras pessoas que sofrem com esse mesmo tipo de dependência. E fazer uma coisa dessa, um post desse, curtir um post desse com peso que tem o Neymar nas redes sociais, é perverso mesmo. Se não pode ajudar, também não atrapalha. Isso. É isso aí. Fechando mais uma edição do nosso Onda Esporte, que tá de volta amanhã, no sextão aqui da Onda Oeste. A gente conta com a sua presença aqui, né Mari? É isso mesmo, pessoal. A partir das nove horas da manhã, show da Onda especial de sexta-feira pra vocês, junto comigo, com o Gabs. Valeu demais a participação de todos vocês, foi lindo. Roseli, muito obrigada por vir aqui a brilhantar esse programa maravilhoso. Beijo. Beijo, Mari, beijo, Gabriel, beijo a todos vocês e até amanhã. É isso aí, pessoal. Vem aí na área o nosso querido André Pança comandando o Tamo Junto, o nosso Onda Esporte. A gente volta a se falar do oferecimento da Cojil na sua sexta-feira. Um forte abraço. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte.